Bom, gente, estamos aqui hoje no HCM São José do Rio Preto, maternidade e criança. Estamos na área de Oncologia, onde as crianças estão passando por tratamento, vocês já sabem, de câncer. E aqui hoje é o Dia da Alegria, véspera de Natal, clima natalino. Menino Jesus, vem pra abençoar todos, vem pra, com certeza, curar todas as crianças e mães e pais. Música 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 Vocês vão ver um pouquinho de cada voluntário que está aqui hoje. E aqui em especial, aquela pessoa que nos convidou gentilmente, da cidade de Três Fronteiras, que está aqui junto do milagre dela, né? Essa menina é a coisa mais linda do mundo, que é a Ioli, que eu tanto amo, né? E a mamãe dela, que é a Pamela, né? Que passou por isso e hoje, após esse milagre que ela teve na vida dela, hoje ela auxilia e ajuda a todos aqui em São José do Rio Preto. Pamela, conta pra nós um pouco da sua experiência, que você teve com essa bênção de Deus aqui, milagre que Deus fez na sua vida, e como que funciona esse trabalho de vocês, que você já faz aqui há alguns anos já. Bom, a Ioli iniciou o tratamento, né? Já faz quatro anos que ela está em tratamento. Então, desde então, já é o quarto ano também que eu venho, eu auxilio, pego todas as crianças em tratamento oncológico, desde a menorzinha, recém-nascida, até a de mais idade, né? Até os 18 anos, pra estar apadrinhando no final do ano, pra estar presenteando com um presente no final do ano. E desde então, Deus colocou no meu coração pra fazer essa campanha. O ano passado, essa campanha teve nome, Deus colocou o nome dessa campanha, que é Anjos Sorrindo, né? Nada mais especial do que ter esses anjos sorrindo dentro desse hospital, porque eu passei, eu sei como que é doloroso. A gente, como mãe, a gente sente tudo na pele e passa um filme, né? Desde o começo até agora e é muito gratificante. Toda campanha que a gente realiza, não só eu, tem muitos ajudantes, tem muitos colaboradores, tantos os padrinhos que colaboram pra essa campanha ser realizada. Não faço nada sozinho, a gente nunca tá sozinho. Então, é muito gratificante. E hoje, graças a Deus, mais um ano, a gente tá finalizando, né? Essa campanha com 153 crianças adotadas e presenteadas neste Natal. E, graças a Deus, muito feliz. Diz uma coisa, pra gente resumir. Então, aí, olhe, literalmente, é um milagre de Deus na sua vida. Curada, graças a Deus. Em nome de Jesus. Fala assim, pra todo mundo, fala, eu sou o milagre de Jesus, fala. Eu sou o milagre de Jesus. Manda um beijo pra todo mundo. Beijo. Cadê o meu beijo? Ai, que lindeza. Bom, gente, é mais do que uma honra fazer uma matéria dessa, agradecer, né? Toda a direção, toda a direção, a imprensa do hospital. Vocês vão estar conhecendo aqui hoje esse trabalho. Pra você que, de repente, aí, fica reclamando da vida, não tem noção do que se passa pra fora do seu muro, venha conhecer um pouco, não só aqui em São José de Rio Preto, mas por todo o Brasil, esse trabalho magnífico e honroso, que voluntárias como a Pâmela, junto da sua filha de óleo, fazem o bem pra essas crianças e pras mães, para os pais e pra vocês que estão nos assistindo nesse momento. Legenda Adriana Zanotto Bom, gente, entre tantos voluntários que vêm aqui hoje pra trabalhar, pra se dedicar, e não é só nessa época tão maravilhosa e especial que é o Natal, virada de Ano Novo, não, mas é todo ano. Está aqui a Juliana Gabaldi, está aqui o professor Rafael Antônio, a dona Maria Estela Gabaldi, que é mãe da Juliana. Vou começar com o professor, como eu falo pras pessoas, as pessoas me imaginam de um muro pra dentro, o que se passa dentro do hospital, mas numa área tão sensível como essa, de oncologia infantil, onde a sensibilidade sempre está à flor da pele. É isso aí, a união do nosso grupo, dos amigos, vem trazer lá de fora pra dentro aqui, é um pouco de amor, carinho, fé, esperança aí pra essa molecada guerreira, que são um exemplo pra gente lá fora. Juliana, a gente sabe que, além de estar aqui em pessoa, tem que ter um preparo psicológico e emocional muito forte também, porque são crianças, né, que eu falo, são verdadeiros anjos de Deus, né, mas é que nem eu falo, são poucas pessoas que também têm esse preparo emocional, para estar aqui dentro, que hoje também, por mais que seja trazendo alegria, mas quando a gente sai daqui, provavelmente o coração sai em caco, né? Sim, sai bem apertado, porque além do sofrimento das crianças, tem a família que sofre com isso também. Então, assim, quando a gente sai daqui, ao mesmo tempo que é gratificante, é triste de ver o sofrimento deles, mas pelo menos a gente consegue tirar um sorriso deles, que isso é muito gratificante, porque é que nem o lema de Barretos, que o amor é maior que o medo, então a gente precisa fazer isso pra conseguir ajudar no tratamento, porque o amor preenche, então ajuda muito, e quanto mais pessoas, melhor. Então você aconselha as pessoas que possam fazer esse tipo de trabalho, que venham fazer, né, não só aqui em Barretos, como você faz, no Jardim Preto, mas seja na Satuba, Presidente Prudente, Jales e tantas outras cidades, que as pessoas, eu falo, às vezes, um carinho, um abraço, acho que é o melhor remédio que um ser humano possa receber. Sim, não, sem dúvida, o amor é o melhor remédio pra todas essas crianças, e fica aberto o convite pra quem quiser participar, colaborar também, além de estar ajudando, você se ajuda interiormente, porque é muito gratificante. Fica o convite aí pra todos. Tá vendo, galera? Se liga aí, não é só nessa época não, vocês têm o ano inteiro pra fazer esse tipo de ação, que vai fazer muito bem pro seu coração. Bom, entre tantos profissionais que aqui trabalham, uma função, eu diria que um pouco complexa, mas fundamental, pra essas pessoas que estão aqui hoje, seja os pais, as mães, as criancinhas principalmente, tá aqui a psicóloga Jéssica Aires, que vai falar um pouco do trabalho que ela desenvolve aqui. Jéssica, a gente fala, além de um emocional muito forte, tem que ter um psicólogo muito forte também, né? Como que é esse trabalho que você desenvolve ao lado das mães? A gente fala mais mães, são mais mães que a gente vê por aqui, né? E as crianças principalmente, pro momento tão difícil que estão passando agora. Sim, a gente faz esse atendimento pras famílias e pras crianças, né? Porque realmente é uma notícia que ninguém gostaria de receber, né? Ter uma criança doente, ainda mais com uma doença tão difícil assim de tratamento e de mudanças na vida, né? Então precisa desse acompanhamento psicológico pra família e pras crianças pra que a gente dê suporte, pra que eles consigam passar por essa fase de uma forma um pouco mais tranquila. Não só aqui em Senhora do Rio Preto, mas região de Aracatu, Presidente Prudente, de repente as mães, os pais estão passando por isso, não só crianças, adultos também passando por essa fase. Qual o conselho que você mais dá pras pessoas, se você mais orienta nessa hora? É, na verdade é um momento muito de adaptação, né? É uma mudança na rotina e na vida, então é tentar levar com mais leveza e com felicidade, é isso que a gente tenta trazer pra dentro do hospital, pra que isso não seja um momento tão difícil assim de se passar na vida. Então a gente tentar tirar algo de positivo dessa situação que é tão aversiva, que é tão ruim de se passar. Mas no final o resultado é sempre positivo, né? Sim, com certeza, né? A gente sabe o quanto que é positivo pra essas crianças e pra essa família esse momento que eles estão vivendo aqui como hoje. Agradeço, tá? Não só o seu trabalho, mas também a sua participação aqui com a gente. Muito obrigada, eu que agradeço. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui em tua presença. Mais um dia, te agradeço, Papai, por me dar oportunidade e por ter pessoas, Senhor, que estão sempre ao meu lado, me encorajando e me dando palavras de encorajamento pra realizar essa festinha pra nossas crianças. Papai, é um presente, é um símbolo do nosso amor pra cada uma delas e que o Senhor venha alegrar, não só as crianças, mas o coração de cada pai e cada mãe neste lugar. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos dê um ano de bênção, um ano de vitória, um ano de conquista e um ano de realizações. E um ano de muita, mas muita fé e muita cura. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Amém.